Fala Otacos, Maiko na área trazendo aqui mais um vídeo para vocês e antes de começar eu já peço que vocês se inscrevam no canal, mano se inscreve aí, ativa o sininho e já vem comigo nesse vídeo intenso. E bom, hoje vamos falar a respeito de uma luta a qual todos estão esperando, de um lado temos o assassino do sexto universo Rito, do outro lado o suposto lutador mais poderoso do torneio do poder, Jiren, no entanto se ele é o lutador mais forte do torneio, como o Rito ganharia dele? Bom, isso que eu vou tentar explicar para vocês, então assista esse vídeo aqui até o final. Dito isso eu já peço seu like e bora pôr a meta de 7 mil likes para esse vídeo aqui, eu sei que vocês conseguem. Sem mais conversa então, é leve em seu ki e já vem comigo nesse vídeo incrível. Bom, antes de analisar quem ganharia entre Jiren e Rito, eu vou passar para vocês o resumo do episódio 101 de Dragon Ball Super, que já foi revelado recentemente. Pois bem, Dragon Ball Super episódio 101, seu título é... Os Guerreiros da Justiça, a Tropa do Orgulho. Cinco Guerreiros do Universo 11 vão em direção a Goku e Califa. O inimigo possui habilidades especiais que trará momentos de dificuldades para Goku. Os Androids número 17 e 18 também se juntam ao combate. O que vai acontecer durante essa batalha? E bom, essa daí foi o resumo e o título revelado do episódio 101. Basicamente falou que cinco Guerreiros da Tropa do Orgulho, do caso do Universo 11, vão enfrentar Goku e Califa. Depois o número 17 e a número 18 irão ajudar. Isso daí podemos ver na prévia do próximo episódio. Confira aí um trecho dela. Bom, se você perceber na prévia, pode ver que os Guerreiros estão usando uma habilidade muito especial. Cada Guerreiro da Tropa do Orgulho possui uma habilidade especial, uma técnica especial. Então pode ser que eles não tenham um poder gigantesco, mas sim uma técnica que sobressai contra Goku e Califa e o número 17 e a número 18. Então praticamente será isso o episódio. E mano, tomara que tenha outras coisas no episódio, outras lutas. Se sair qualquer sinopse, eu vou trazer aqui para vocês. Mas por enquanto, é só isso. Bom, passamos agora para a luta entre Jiren versus Rito. Pois bem, vamos analisar as técnicas demonstradas de cada um. Vamos começar por Rito. Rito possui diversas técnicas e para mim é o personagem com técnicas mais poderosas do Universo de Dragon Ball. Já que ele possui seis técnicas bastante eficientes. A primeira e a mais conhecida é o seu salto no tempo. Com essa técnica, ele pode basicamente manipular o tempo e ignorá-lo por um décimo de segundo. Lógico que ao decorrer de sua luta contra Goku, ele foi aumentando o tempo cada vez mais. E bom, o salto no tempo de Rito possui diversas variedades e de fato é uma técnica muito poderosa. A sua segunda técnica é chamada de Mundo Paralelo. Essa técnica permite que Rito crie um subespaço pessoal usando o tempo que ele armazena ao usar o salto no tempo. Ou seja, ele pode até mesmo levar uma pessoa a essa dimensão. Enquanto o resto do tempo fica congelado. No entanto, uma pessoa que possui um poder maior que o dele pode quebrar essa técnica. Como foi mostrado lá em Goku em Super Saiyan Blue. Ele conseguiu anular essa técnica. No entanto, não deixa de ser uma técnica muito poderosa. A sua terceira técnica é chamada de Intangibilidade. Sim, esse é o nome dela. Bom, com essa técnica, Rito é capaz de transferir seu corpo físico para o seu mundo paralelo. Com o propósito, é claro, de evitar os ataques dos oponentes. Porém, o seu corpo fica visível. No entanto, ele não pode ser atingido mesmo que seu corpo apareça. Claro que também ele não pode atacar usando essa técnica. Mas pode ferir seu inimigo usando suas explosões de energias invisíveis. Então, de fato, é uma técnica muito eficaz e poderosa. A sua próxima técnica é o ponto de ataque vital. Ele usa essa técnica geralmente para atacar o inimigo usando seu salto no tempo. Com ela, Rito pode atingir um ponto vital do oponente. Assim, derrotando até inimigos mais fortes que ele. Ou seja, é uma técnica realmente eficaz. Agora passamos para as suas técnicas de assassino. Rito possui várias técnicas com o objetivo de matar o oponente. E a sua primeira técnica que eu vou citar é a duplicação de Ki, isso mesmo. Com ela, Rito pode criar clones de seu Ki com o objetivo de dificultar o seu rastreamento. Ele usa isso para ficar atrás do oponente, enquanto o oponente pensa que ele está em outro lugar. E bom, Rito pode criar isso com a ajuda de seu mundo paralelo. Então, né? É uma junção. A sua próxima técnica é o instantâneo punho de esmagamento. Sim, esse é o nome dela. E bom, com essa técnica, basicamente, Rito pode matar o oponente com apenas um golpe. Sim, isso mesmo. Ele pode lançar uma rajada de Ki quase invisível. E se ela atingir o ponto vital do oponente, ele morre na hora. Então, mano, é uma das técnicas mais apelonas de Rito. E bom, essas foram as técnicas de Rito. Passamos agora para o inimigo dele, Jiren, o cinza. Pois bem, Jiren é o guerreiro mais forte do universo 11, superando até mesmo o topo. E falando de topo, o próprio falou que nem mesmo Goku conseguiria derrotar Jiren, o que demonstra o incrível poder dele. Eu vou citar agora alguns feitos de Jiren até o momento em Dragon Ball Super. O primeiro. Na abertura, podemos ver ele lutando pau a pau com Goku em Super Saiyan Blue. E até mesmo usando sua nova transformação. Segundo feito. Ele conseguiu se afastar de Goku sem que ele percebesse. Terceiro feito. Quando os deuses da destruição decidiram consertar a arena do torneio do poder mais rápido. Jiren conseguiu se esquivar dos movimentos do Katin em alta velocidade. Pois ele havia lido perfeitamente seu padrão de movimento. Quarto feito. E último. Ele conseguiu derrotar Kayle em sua forma lendária com apenas um golpe. No entanto, depois de analisar tudo isso, quem ganharia? Bom, pelo que foi mostrado até o momento, eu votaria em Rito. Para mim, ele possui técnicas as quais apenas um deus possui. No entanto, devido ao protagonismo, se tiver um combate entre os dois, Jiren sairá vitorioso. Sim, exatamente. Não tem por que discutir. Por mais que Rito seja forte, por causa do protagonismo, Jiren vai ganhar de Rito. E também devemos lembrar que não vimos todo o potencial de Jiren ainda. Então, né? Vamos esperar para ver o que acontece. Possivelmente, eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo aqui. Então, aguardem. E bom, galera. Se você curtiu, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos até a próxima. Fui, otakus! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.